Oi, eu sou Manu Cavallaro e eu tô aqui para te fazer um convite. Descomplique a técnica vocal e comece a cantar do zero, de maneira simples e 100% prática. É isso mesmo! Será que é possível a gente pegar todos aqueles conceitos teóricos que são tão complicados? Respiração, apoio, vocalize, saúde vocal, aquecimento, emissão, ressonância, pegar tudo isso e conseguir aplicar na hora de cantar? Será que realmente isso é possível? Muitas pessoas que acompanham o meu trabalho no YouTube, muitos dos alunos que eu tive em aulas presenciais, apresentam a mesma dificuldade. Na hora de fazer exercício, tá tudo jóia, tá tudo bem, eu consigo fazer, mas na hora de cantar eu não consigo aplicar. E olha só, que tem gente que tá começando a cantar e tem essa dificuldade e tem gente que já canta algum tempo e também tem a mesma dificuldade. Então, se você se identificou com tudo que eu disse até agora, seja bem-vindo ao clube e eu espero que você aceite meu convite. Porque sim, é possível descomplicar a técnica e começar a cantar melhor. E essa promessa que eu tô te fazendo não é pra daqui 5 anos, pra daqui 10 anos. Não, é possível você fazer isso hoje. Cantar bem é ter consciência do seu instrumento, consciência de quem você é, de como o seu instrumento funciona. Isso é muito importante e isso também faz parte da técnica vocal. Então, agora sua cabeça deve estar cheia de perguntas. Ai, mas como é que é mais essa pessoa com mais uma proposta, falando de eu preciso me conhecer porque eu posso contar melhor agora? Como é que eu sei se tudo isso é verdade? se não é mais uma enganação, mais um papo de internet, como tantos outros hoje em dia? Mais uma promessa falsa, não é mesmo? Se você tá se perguntando tudo isso, ou ainda tá se perguntando, uau, eu gostei, eu quero saber mais sobre isso. Eu vou pedir pra você prestar bastante atenção nesses três comentários que vão rolar a partir de agora. Ó, ouve aí. Olá, meu nome é Vanessa. Eu também faço parte do grupo Cantando com a Manu. Eu fiz a última semana da voz e conheci a Manu, como muitos, fuçando no YouTube, procurando dicas de canto e logo no primeiro vídeo eu senti que tinha algo a mais ali naquela professora. Duas coisas eu quero deixar aqui registrado pra vocês que não conhecem ainda a Manu e pretendem fazer a semana da voz. A primeira. A Manu, ela ensina com muita naturalidade. É como se ela olhasse pra você e falasse assim, olha, eu sei bem a sua dificuldade, eu sei bem o que você tá sentindo. Faz assim que vai dar certo. Ela ensina de uma maneira tão de coração que ela consegue transmitir essa... fazer esse testemunho até de vida. Olha, eu passei por isso, aconteceu assim, eu fiz assim e deu certo. E isso, logo de cara, me encantou, porque ela olhava e falava, olha, Vanessa, é assim, é isso, eu já sei o que você passou, o que você tá passando. Eu sei o que é medo, eu sei que senti receio de cantar em público, mas olha, faz assim, tranquilo que vai dar certo. Primeiro ponto. O segundo, assistindo os vídeos de live que ela faz, é quando ela vibra, quando um dos seus alunos coloca lá, sim, estou conseguindo fazer. Ela vibra muito de coração. Então, essas duas qualidades da Manu já me encantaram logo de cara. Eu tô muito feliz de participar desse grupo. Foi a melhor coisa que eu fiz, ter participado da Semana da Voz e entrado no grupo, fechado do Facebook. Então, esse é meu testemunho. Ah, finalmente eu descobri o que é esse tal de apoio, o que é essa voz de cabeça, que todo mundo me falava e eu não entendia direito o que era. E a Manu, com essa naturalidade, com certeza, me fez o divisor de águas que eles falam. O canto. Antes da Manu, o canto com a Manu. Gente, não percam essa oportunidade. Vale muito a pena. Oi, meu nome é Vanson. Eu participei da Semana da Voz com a Manu. Foi incrível. Eu já quero dizer o meu muito obrigado pra Manu por essa oportunidade. Pois, assim, pra mim, tudo começou quando eu encontrei a Manu no YouTube, né? Eu já toco há muito tempo e canto sozinho ou pra alguém que eu conheça muito, assim. Eu sempre tive muita vergonha de cantar porque eu não gostava da minha voz. Já cantei em público, mas, assim, sempre saía meio insatisfeito. E depois que eu conheci a Manu, eu acho que eu comecei a ter mais segurança por causa dos vídeos dela do YouTube. Afinal, ela tem uma didática incrível, que ajuda demais a gente. E depois que eu vi no YouTube a Semana da Voz, eu fiquei louco pra fazer, porque eu vi que tinha vários benefícios, como um grupo no Whats, que a gente teria contato direto com ela, um grupo no Face, com aulas que são inéditas, que são técnicas que ela passa, mais uma fonodióloga que te ajuda muito. E fora que a Manu não ensina só a técnica pra cantar. Ela te mostra como é prazeroso, além da técnica, o amor e a vontade. Pois quando a gente alia a técnica com o amor que a gente tem pela música pra cantar, isso sai perfeito. E eu acho que é isso que a Manu mostra nas suas aulas, nas suas lives, nas suas músicas. Eu acho a Manu incrível e eu sou muito agradecido a ela pela Semana da Voz e pelos vídeos que ela posta no YouTube. Manu, aqui é Dani Beloto. Participei com você da Segunda Semana da Voz. E tô aqui pra te agradecer por ter compartilhado conosco aí seus conhecimentos de técnicas vocais. Confesso que eu fiquei muito surpresa com os resultados que eu obtive durante essa semana. Tenho estudado bastante, mas a semana foi um incentivo pra mim. Eu me conheci melhor como cantora, eu descobri uma personalidade vocal que eu não sabia que eu tinha. E isso tá me deixando muito feliz. Você viu? Essas três pessoas, o Wanderson, a Vanessa e a Dani, participaram do primeiro curso que eu desenvolvi na internet, a Semana da Voz. A Semana da Voz era um curso de apenas quatro dias, com aulas todos os dias, ao vivo, pelo grupo fechado no Facebook. Se a gente conseguiu resultados tão incríveis em apenas quatro dias, imagina o que a gente não pode conseguir num curso mais completo. No primeiro módulo do curso Cantando com Manu. É isso mesmo. Eu tô te convidando pra conhecer um pouquinho mais do curso que eu desenvolvi. É um curso completamente online, só que ele tem um diferencial. Ele é ao vivo. As aulas são ao vivo. E eu vou acompanhar você bem de perto durante todo esse percurso. Mas antes de falar um pouquinho ainda mais sobre esse curso, eu gostaria de contar pra você o porquê que esse curso nasceu. O porquê que a gente chegou até aqui agora, não é? Eu sou cantora, filha de pai, mãe, músico. E eu comecei desde muito cedo na música, desde os oito anos de idade. Eu já cantava. Todo mundo dizia que eu cantava bem, eu não era tão afinada assim, segundo os meus ouvintes. Mas as pessoas gostavam da minha voz. E o meu pai sempre me incentivou bastante. Só que eu aprendi sozinha. Eu ouvia os discos e tentava reproduzir, né? Eu era apresentadora do programa e também era a atração principal. E foi assim que eu cresci. Estudando canto, sobretudo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Quando eu decidi me profissionalizar, eu fui pro conservatório de Tatuí. Que é considerado o maior conservatório de música da América Latina. Lá eu encontrei músicos do mundo inteiro. E foi um choque pra mim porque existiam pessoas ali tocando muito mais do que eu. Eu também toco piano. E cantando muito mais que eu. Então, foi um choque de realidade, né? Em Tatuí, a gente tinha que cantar, a gente tinha que arranjar, a gente tinha que estudar percepção. Então, pra conseguir acompanhar o ritmo do curso, eu tive que ralar. Porque eu cheguei lá muito crua, né? Eu não tinha feito aulas, eu não tinha tido um professor regular. Eu tive que correr atrás mesmo. E eu precisava de resultado rápido. E pra conseguir esses resultados rápidos, eu comecei a ser uma grande pesquisadora de mim mesma. Eu consegui tanto sucesso com isso, que eu ganhei uma bolsa de estudos pra dar aulas para os instrumentistas de sopro do conservatório de Tatuí. Eu fui a primeira cantora, estudante, a conseguir isso no conservatório. E eu dei aula lá por dois anos. Quando eu saí de Tatuí, eu fui pra São Paulo. E lá eu dei aula em várias escolas, na verdade, pra várias idades diferentes. Foi uma experiência muito bacana, que me fez crescer bastante também. Depois, eu fui fazer licenciatura em educação musical lá na UFSCar. E aí eu me apaixonei pela musicalização infantil. E em pouco tempo eu tava dentro da sala de aula, dando aula pra bebês de zero a crianças de 6 anos de idade. Toda essa bagagem como professora, em diferentes contextos, pra diferentes pessoas, pra diferentes idades, fez com que eu tivesse que desenvolver cada vez mais um repertório eficiente pra poder falar com essas pessoas. Eu não posso falar do mesmo jeito pra um bebê de dois meses que eu falo pra uma pessoa de 80 anos, né? Eu não posso falar pra um aluno de 6 anos do mesmo jeito que eu falo pra um aluno de 16 anos. É diferente. E não só a idade é diferente, mas aquilo que você busca, o seu ideal. Cada um escolhe cantar por um motivo diferente. O que nós temos em comum é a paixão pelo canto, né? Mas tem gente que escolhe estudar canto porque quer cantar na igreja. O outro quer gravar o seu disco. O outro quer cantar na noite. O outro tem o sonho de cantar em musical. E é tudo muito diferente. São linguagens diferentes que a gente tem que aprender, que o professor tem que aprender pra poder falar com o aluno e fazer com que ele consiga resultados. Porque isso é o mais importante. Então, eu desenvolvi uma metodologia, como vocês mesmos puderam ouvir dos meus alunos, muito eficaz, muito eficiente, pra que você consiga entender de uma vez por todas o que é o tal do apoio, o que é o som de cabeça, o que é o falsete. Coisas básicas que todo cantor precisa desenvolver, certo? Uma outra coisa interessante que aconteceu aí no meu percurso foi o canal do Youtube. Eu comecei a compartilhar dicas, coisas que eu usava na sala de aula com os meus alunos. Coisas que eu uso comigo, que usei muito comigo. Eu queria movimentar o meu canal no Youtube. Eu queria apresentar pras pessoas o novo disco que eu tava lançando, acabando de lançar. E com esse intuito eu comecei a compartilhar essas dicas no meu canal no Youtube. Eu não imaginava que, na verdade, o canal seria um verdadeiro sucesso. Eu consegui mais de 100 mil inscrições em menos de um ano. As pessoas foram vindo e foram me escrevendo e foram relatando os resultados positivos que elas estavam tendo com apenas dicas, coisas simples, vídeos de 5, de 8 minutos, às vezes. E aí essas pessoas começaram a me pedir, me pedir avaliação, me pedir aula online, começaram a pedir um curso. E eu topei esse desafio. Então eu trouxe toda a bagagem do presencial, toda a bagagem que eu tenho dentro da sala de aula para o virtual. E aí eu comecei devagarzinho com as aulas particulares no Skype. Depois eu criei um curso de um dia. Depois eu criei a semana da voz, que era um curso um pouquinho maior, de 4 dias. E eu testei e vi que é sim muito eficiente a gente usar a internet para estudar. Sobretudo quando a gente tem outros afazeres. Muita gente que estuda canto não vive da música, né? Então tem pouco tempo para estudar, busca bastante coisa na internet. Então a internet sim é um meio que a gente pode usar para estudar. Só que eu não queria de maneira nenhuma criar um material gravado e entregar para as pessoas. Eu gosto do tete a tete. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de estar perto das pessoas. E é por isso que o primeiro módulo do curso de canto Cantando com Manu vai ser ao vivo. É isso mesmo. Eu decidi fazer o curso de canto porque as pessoas me pediram. Porque o curso de 4G não foi suficiente. Então eu decidi ampliar isso e criar o primeiro módulo do curso Cantando com Manu. Para pessoas que estão começando a cantar. Então precisa entender o canto do zero. Para pessoas que já cantam, mas ainda tem aquelas dúvidas. Será que é meu tom? Será que eu estou respirando certo? Eu não sei muito bem usar o apoio. Eu queria ter mais volume na minha voz. Então para essas pessoas que estão buscando consolidar essa parte fundamental do canto básica. Que é respiração, apoio, emissão, ressonância, articulação, dicção, iniciação à teoria musical. Tudo isso está dentro desse primeiro módulo do curso Cantando com Manu. O curso é ao vivo. São aulas semanais que funcionam dentro de um grupo fechado no Facebook. Somente os alunos do curso terão acesso a esse grupo fechado. Lá acontecerão as nossas aulas todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Onde eu vou apresentar ao vivo para vocês o conteúdo da nossa aula. E como vocês vão aplicar isso no estudo de vocês. Através das aulas, das lives, a gente pode tirar também as dúvidas que surgirem ali naquele momento. Por isso que eu gosto muito do ao vivo também. Então você vai sair da aula sem nenhuma dúvida. Com tudo esclarecido. Além das aulas ao vivo, você vai ter o material de apoio. Em PDF e as bases dos exercícios e das músicas em MP3 para que você possa estudar na sua casa. Além disso, a gente vai contar com as avaliações mensais do seu progresso através dos vídeos que serão postados no YouTube. Mas fica tranquilo que esse vídeo somente eu é que vou ter acesso. Ok? O primeiro módulo do curso Cantando com o Manu tem um total de 4 meses. Doze aulas. Dezoito horas aulas. E tudo isso vai começar agora em outubro. Certo? Nossas aulas serão às terças-feiras, às 8 horas da noite. E aí muita dúvida surgiu, né? Mas e se eu não poder assistir a aula na terça-feira? Eu vou poder assistir depois? Sim! Fique tranquilo que todo o material do curso, as aulas, os PDFs, os áudios ficarão disponíveis para você em tempo integral dentro do grupo do Facebook enquanto durar o curso. Agora, a pergunta que não quer calar. Quanto eu vou pagar por esse curso? Esse curso é gratuito? Sim! Esse curso tem um valor. Mas é um valor bem pequenininho. Se você fosse pagar por esse curso, levando em consideração o valor da minha hora-aula hoje, você pagaria R$ 1.800,00 por esses 4 meses de aula. Mas, levando em consideração a nossa atual situação financeira, né? Econômica, o nosso país passa por uma crise. Levando em consideração que eu tenho muita vontade de ampliar a comunidade cantorística. Levando em consideração que eu quero que você tenha informação, você vai pagar apenas R$ 90,00 a mensalidade deste curso. Por apenas R$ 360,00, você vai ter tudo o que você precisa para descomplicar a técnica vocal e começar a cantar de maneira mais consciente. Conheça a sua voz e cante todas as músicas que você desejar. É isso que o curso te propõe em apenas 12 aulas. Você gostou? Quer topar entrar nesse desafio comigo? Então, agora, é só você entrar no link que está aqui embaixo, que é o link do site, onde tem tudo discriminadinho para você. Se você tem alguma dúvida, lá vai ter disponível entre as dúvidas frequentes. E se, de repente, lá não tiver aí a resolução do seu problema, da sua questão, fica tranquilo que é só você mandar um e-mail para o nosso suporte que a gente vai responder a você. Então, eu espero que você entre comigo nessa maratona que você venha somar a nossa comunidade cantorística. Um beijão e até já!